Segunda, sincera, segundão, mais uma vez meus amigos, e vamos embora pra nossa rodadinha de perguntas da semana Diretamente sem mais enrolação para a primeira pergunta Qual a discussão mais inútil ou idiota sobre guitarra que você ainda vê acontecendo? Então, meu velho, o E. Alessandro, infelizmente isso aí é uma coisa que acontece muito, tá? E sobre diversos aspectos diferentes Começando já pelas próprias discussões em si, tá? Que às vezes algumas perguntas são formuladas e são repetidas por aí Perguntas que, na minha opinião, são irrespondíveis, tá? Tipo, uma pergunta sem resposta Como, por exemplo, o clássico das multidões O que é que importa mais? O músico ou o equipamento? Você tá tentando achar uma resposta sobre duas coisas que têm funções diferentes No resultado final de produção de música? E aí, meu velho, com uma pergunta impossível de ser respondida As respostas, né? E as teorias elaboradas são as mais cabulosas possíveis, né? E eu digo isso sobre essa pergunta específica porque Claramente, né? A função do músico é tocar, é cantar, é enviar um sinal E a função do equipamento é interpretar esse sinal e transformá-lo em som São duas etapas distintas, cumprindo funções distintas Que quanto melhor for cada uma delas, melhor vai ser o resultado final O que é muito importante aqui também é a gente tentar traduzir o que é esse melhor Quando a gente fala, por exemplo, da etapa do equipamento Porque muitas vezes a galera pensa que o melhor é o mais caro E muitas vezes sim, tá? Mas principalmente o melhor resultado final sonoro vai ser com o equipamento mais apropriado Para aquele som que o músico está emitindo Por exemplo, se você quer aquele som twang, estaladão, clássico E você tem um equipamento caríssimo com mesa bug gigante E uma guitarra, sei lá, uma Jackson bem de metaleiro De um lado e da outra, uma pedaleira qualquer e um extrato de R$700 O melhor equipamento nesse caso vai ser o mais apropriado Para chegar naquele timbre que o músico está tentando enviar para o equipamento Mas, logicamente, se você pega o equipamento apropriado e vai upando o valor dele, o preço dele A interpretação do que o músico está enviando vai cada vez sendo melhor interpretada E isso resulta cada vez num resultado sonoro melhor E é isso, tá? São duas coisas que cada um cumpre a sua função E é simplesmente uma equação impossível de ser resolvida Uma pergunta sem resposta O que é que importa mais um no outro E por isso também que essa é uma das discussões mais longínquas, né? É uma discussão quase imortal aí No meio musical Porque ela simplesmente não tem resposta Só que virou moda fazer essa pergunta e falar sobre esse assunto, saca? Outra coisa que acontece muito no meio dessas discussões de guitarra É quando você percebe que a pergunta é sobre alguma coisa relacionada à guitarra Mas quando você vai começar a ver as respostas e a forma como as pessoas lidam com aquela pergunta Parece que, tipo, existe uma fuga total ao tema Um exemplo muito clássico, tá? De pergunta de guitarra Foi uma pergunta que, inclusive, o Alex Moraes fez A escolha do calibre das cordas altera o timbre? E essa pergunta aqui tá perfeita porque tá falando, correlacionando, né? Calibre de corda com timbre de guitarra Perguntando se altera e que alteração é essa Só que quando você tá entre guitarristas e pergunta sobre calibre de corda As respostas são sempre direcionadas pra, tipo Não, velho, eu boto pra fuder aí, pô Calibre grossão, tá ligado? Porque pesão e tal, gravão Uso 011, 012, 013 e mi Enquanto o cara que usa 09, ele, nessa pergunta, ele já fica acuado, pô É sempre assim, saca? 09 ou 08, o cara fala, pô, que meus dedinhos, pá, eu uso 09, 08 Tu e Van Halen, tu e Malmsten, saca? Dá pra perceber claramente que quando o top é calibre de corda As pessoas estão falando sobre tudo, né? Sobre tudo, sobre masculinidade, sobre se provar, né? Não sei o fodão Mas sobre timbre, que é o que importa mesmo, aparentemente foge, né? O assunto principal foge dessa discussão E aí se servir de toque aí pra galera, né? Se você pesquisar sobre testes de calibres de cordas O que acontece é justamente o contrário do esperado Porque quanto mais grossa é a corda Mais um grave embolado, tá? Embolado e lamaçado Vai ser adicionado ao seu som E isso definitivamente não vai conferir mais peso, tá? Principalmente pra guitarras mais nervosas, mais metal Que você precisa de coisas, fazer riffs mais rápidos, tá? Seus riffs só vão ficar mais feios e embolados Se você usar um calibre de corda mais grosso Por isso que você vê tanta gente do rock Tanto roqueiro que precisa usar Muita distorção Abaixando o calibre da corda Pra ter muita distorção e muita definição ao mesmo tempo E por último, velho, voltando um pouco No que eu falei no começo Sobre perguntas que ficam na moda E as pessoas terminam sempre querendo falar sobre aquele tema Sempre querendo dizer o que acha Mas muitas vezes sem ter experienciado O tema principal daquele tema Isso é uma coisa que acontece muito Quando a gente fala de amplificador Amplificador Vavulado Muita gente fala sobre o assunto E quase ninguém tocou no Amplificador Vavulado Ou teve a experiência de ter um amp Tocar com ele no 10 Fazer um show pra muita gente Com o amplificador gritando do seu lado E fazer uma gravação De compor uma música com o amplificador do seu lado Então muita gente sem ter esse tipo de experiência Ou entre outros tópicos de guitarra Chega e fala com certeza gigante, né? Não, velho, dá no mesmo Sei lá, por exemplo, né? Digital, mesma coisa e tal Sem nunca ter passado pela experiência Quando novamente é muito sobre o que eu falei No começo Cada um sempre vai ter a sua função na equação final E aqui nesse caso em específico Vai ter sim, tá? Várias situações em que o analógico vai ser incrível Se tudo puder ser analógico Seria o mundo perfeito Mas que de acordo com as situações A gente vai se adequando E inserindo coisas digitais Sempre pensando no resultado sonoro final Ser o melhor possível Então, por exemplo Qual o melhor som de metal do mundo? É um EVH de 100 watts Numa 4 e 12 No volume 6, 7 ali É, todo mundo sabe disso Um dos melhores sons Eu posso levar isso pra todos os palcos? Não Então o que é que eu posso fazer? Posso substituir isso daí Por uma simulação digital Seria melhor se eu pudesse levar o Ampli E pudesse usar da forma Que ele tem que ser usado? Com certeza Essa seria a melhor situação possível É possível? Não Então bora pra segunda melhor opção E é muito isso, tá? Tipo, muita discussão Muita falação Muita fuga aos temas Muita falta de técnica E muita falta de experiência Sobre vários temas Relacionados à guitarra Que terminam levando a muitas horas De discussões inúteis E aleatórias E acontece, né? É isso aí O que eu acho Sobre discussões de guitarra Beleza? Próxima pergunta Viu a apresentação da E-M90? O que achou pelo que viu Alex Alves Silva? A nova pedaleira da Boss, né? A E-M90 Então, os sons são os mesmos, né? Então meio que Eu mantenho a mesma opinião Mesmo que eu sempre falo Sobre a linha da Boss Melhorou muito, tá? Principalmente os sons dos amplificadores Overdrives, distorções A partir da linha GT-1000 A partir da mudança de tecnologia De emulação e simulação De amplificadores deles Você vai conseguir tirar sons interessantes Mas ainda é muito distante, tá? Do que a gente vê em outras marcas Inclusive as próprias marcas chinesas Muito distante da sensação De tocar no amplificador de verdade Muito distante da equalização De um amplificador de verdade E isso é totalmente compreensível Porque a Boss foi uma das últimas empresas A correr atrás, né? A correr atrás desse timbre guitarrístico Buscando cada vez mais Chegar perto do som de amplificadores de verdade E é isso Você vai conseguir sim Tirar sons legais Com ela Mas garanto que som principalmente Amplificador Overdrive, distorção Principalmente quando você vai precisando Muito mais De agudos Mais dinâmicos Mais abertos Em quase que qualquer Uma das outras empresas Concorrentes Você vai conseguir Muito mais fácil Muito mais rápido E timbres que se assemelhem Muito mais A os sons reais Beleza? Tirando isso É um equipamento incrível A Boss tem Um dos melhores Efeitos do mercado Sempre construção Sempre impecável E não sei quanto está o preço Mas a linha ME É uma linha Abaixo aí Da linha da GT É isso aí Próxima pergunta Com essa mudança de importação Você acha que ainda vai ser viável Comprar na China? Então Sérgio Targinho Então Como tudo no Brasil A implementação de qualquer coisa É sempre demorada É sempre lenta É sempre muito imprecisa Então por mais que a gente tenha Informações De como vai ser De como Promete-se que será A gente só vai descobrir Mesmo Quando tudo já estiver Em vigor A partir do dia Primeiro de agosto No caso De hoje Na nossa terça sincera E quando tudo começar A acontecer Quando os itens começarem a chegar E a gente vai ver O que vai dar Infelizmente é assim Infelizmente A gente não tem segurança nenhuma De como será Se você der uma olhada aí Pelo YouTube Você acha vídeos De uma galera Mais envolvida Nesses ramos de tecnologia Falando que a galera Do AliExpress Que no caso É a principal fonte De equipamentos de guitarra Vai optar Pelo canal verde Que pra quem não tá ligado Vai fazer com que O imposto Seja adicionado Diretamente Na compra Diretamente no site Você vê outros vídeos De pessoas falando Que obtiveram Informações Internas Que o AliExpress Não vai fazer Não vai participar E vai continuar enviando Pra gente aqui Sem imposto mesmo E é isso Tudo que a gente tem Até o momento Que tudo estiver definido E funcionando Em vigor E funcionando São especulações O que a gente pode fazer É aguardar É segurar E ver o que vai acontecer Se de fato O AliExpress Der o ok E aceitar O Digital Tax Que é uma taxação Extremamente abusiva Pra equipamentos Que custam mais do que 50 dólares Vai ficar bem complicado Vai ficar bem mais caro O poder de compra da gente Vai ir lá pra baixo Provavelmente Quem já comprou Equipamento E recebeu sem taxação Vai passar a vender mais caro Porque os preços Vão se multiplicar O mercado de usados Vai sofrer também com isso E a gente vai ter que Mais uma vez Que se virar Em resumo é isso Eu sei que O brasileiro Compra muito No AliExpress Principalmente o músico Mas a gente tem que ter Consciência que Tipo O público que compra de lá Artigos de música Pedaleira, pedal, etc É só uma fração É bem pequenininho Em relação às compras Gerais Do Brasil todo Então pode ser Que o ramo da gente Fique extremamente prejudicado Mas pode ser que Pra outros ramos Isso faça sentido Enfim É aguardar e ver Continuar se informando E ver no que vai dar Beleza? Possa uma pergunta Volume do amp É mais importante Do que a quantidade de drive Pra conseguir uma distorção Bem aberta Definida E dinâmica Então Vinir Matos Com certeza Volume do amp Principalmente Se ele for Valvulado Vai definir bastante coisa No seu timbre Não só por causa Do som do amplificador Em si, tá? Mas muito também Porque volume É timbre Não só apenas Por causa da saturação Da válvula Mas também por causa Da excitação E saturação Do próprio falante Saco? Você já deve ter percebido Que claramente Quando você muda O volume A equalização muda A sensação De definição De abertura De mais agudo E de mais dinâmica Na sua paletada Tudo isso muda E aí o que você tem Que você tem que ficar ligado É que caso você precise De volumes mais baixos Você tem que tentar Pescar E tentar compreender O que é que tá mudando Naquele som ali Por exemplo Ele provavelmente Vai ficar um pouco Mais chocho Um pouquinho Com menos grave E menos agudo Menos aberto Então em volumes mais baixos Você já sabe Dá uma aumentadinha Tanto no grave Quanto no agudo Com volume menor Às vezes a gente Tipo Não consegue compreender Também como é que tá o ganho Se tá com muito Ou com pouco ganho Às vezes só de aumentar o volume Parece que fica mais pesado E a gente tira um pouco Mais de ganho E às vezes com volume Muito baixo A gente procura Botar um pouco mais de ganho Pra se sentir mais o peso Então tenta elaborar Sei lá Alguma frase Que você toque E que você entenda A quantidade de ganho Que você precisa Pra reproduzir aquela frase Tanto em volume alto Quanto em volume baixo E é isso tá Tudo vai influenciar E tudo vai mudar O seu timbre E o volume com certeza É uma dessas coisas Que muda bastante E essa foi A última pergunta do dia Uma ótima semana Pra todos vocês Não se esqueça De se inscrever no canal Deixar o like aí Se quiser ajudar mais aí no canal Clica aí no botãozinho Seja membro A partir de 5 reais Você já ajuda o canal A ter uma vida longa E prosper Ou participa da campanha do Apois Beleza? Comenta qualquer coisa aí embaixo Pra ajudar Na educação Beleza? Beleza? É isso aí Até o próximo vídeo Valeu 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 E aí